disposição de pneus inteiros, que a comunidade viu nas exportações de pneus usados uma forma de reduzir parte de seu passivo de resíduos de pneus, e que os Estados Unidos enfrentam o mesmo tipo de problema. Em função disso, nós constituímos um grupo de estudos, um grupo de estudos, e fomos pesquisar os sistemas de gestão ambiental dos pneus inservíveis na Europa, Estados Unidos e Japão. Visitamos empresas de reformas de reciclagem de pneus e respectivas associações, na Europa estivemos na Espanha, Bélgica, Alemanha e Inglaterra, fomos aos Estados Unidos, tivemos em contato com o órgão do governo norte-americano, dedicado ao mercado de pneus, no Japão visitamos a Associação dos Reformadores e a JATMA, que é a Associação dos Fabricantes de Pneus Novos. Em todos os países constatamos haver uma gestão ambiental dos pneus em todo o ciclo de vida, desde o pneu novo até o pneu inservível, que eles chamam de end-of-life tires, pneu em final de vida. E há uma conscientização, nos três blocos econômicos, da valorização do pneu inservível. Portanto, é uma falácia afirmar que eles exportam lixo para os países em desenvolvimento, porque eles não consideram lixo, e sim um produto com alto valor agregado. Estivemos na ETRMA, European Tires and Road Manufacturing Association, com sede em Bruxelas, cuja missão dessa associação é promover o correto gerenciamento econômico e ambiental de pneus em final de vida e obter responsabilidade do produtor com o sistema de financiamento. Fornecer auxílio necessário aos países membros da União Europeia, ao antecipar a implementação das provisões das diretrizes de descarte em aterros para os pneus em final de vida, conscientizar que o pneu em final de vida é um recurso que pode ser usado em uma grande variedade de aplicações, propor um gerenciamento para pneus que advenham de veículos em final de vida e desenvolver procedimentos para assegurar que os pneus em final de vida não sejam exportados ilegalmente. Esse dado é muito interessante. A ETRMA, a maior curiosidade, é que ela... Próximo slide, por gentileza. Eu passo. Tá. São essas as empresas que mantêm essa associação na Europa. Acho que vocês conhecem bem. E são os próprios fabricantes de pneus novos que fazem o sistema, que criaram o sistema de gestão de resíduos de pneus em final de vida, através dessa entidade, com o objetivo de valorizar o pneu no final de vida. E aí encontramos também as associações filiadas à ETRMA em toda a Europa. Vocês podem observar que todos os países europeus, em azul, são os que já implantaram o sistema e possuem uma regulamentação própria em seus respectivos governos. E os países ali em lilás, que eu destaco a Alemanha e a Inglaterra, eles são considerados mercados livres, porém não comprometidos com a destinação final. Tanto que esses dois blocos, os dois países, são os que resolveram com maior eficiência a destinação final dos pneus novos revivis. A Alemanha com 100% de êxito e a Inglaterra com 93%. Todos os outros países que são controlados, que são monitorados pelo governo, o resultado foi um pouco inferior. Ou seja, quanto menos intervenção estatal, parece que há mais eficiência. Aqui estão elencadas todas as associações, nos respectivos países, e com as pessoas de contatos, endereços eletrônicos. Essa é uma outra questão que eu gostaria de enfatizar também, é que eu senti um pouco a falta de fontes, em todas as, ou na maioria das explanações, a falta de indicação de fontes de pesquisa. Parecendo mais uma questão de opinião, de foro íntimo, de opinião pessoal, e acho muito interessante também que as partes procurem se ater também às fontes de onde pesquisaram. Esse é um sistema de tratamento de pneus inservíveis que nós encontramos na Espanha. Essa é uma empresa de reforma de pneus, onde eles coletam os pneus usados e separam os pneus para a reforma dos pneus inservíveis. E os pneus inservíveis, eles vão triturando até virar um pó muito fino para variadas aplicações. Aí a planta industrial de uma fábrica, e ali são pisos. O em verde, ali na esquerda, é utilizado para fabricar a grama sintética, e o da direita em vermelho, são para playgrounds. Outras transformações de pneus inservíveis. Lá a grama sintética. A substituição do copo de coque de petróleo por pneus inservíveis também tem se demonstrado muito eficiente e menos agressiva ao meio ambiente, menos impactante. Ali os playgrounds. As barreiras de contenção pluvial também são as outras aplicações, muros de anti-avalanches e na malha asfalta, na composição da malha asfáltica. Então, essa é a valorização econômica que eles estão retirando do pneu inservível. Também pesquisei a questão das respectivas legislações e na Espanha, interessante destacar o artigo primeiro do Real Decreto 1619-2005, que diz Esse Real Decreto tem por objeto prevenir a geração de pneumáticos fora de uso, estabelecer o regime jurídico de sua produção e gestão e fomentar por esta ordem sua redução, reutilização, reciclagem e outras formas de valorização. A palavra valorização aparece em todas as legislações pesquisadas. Em Portugal a mesma coisa. O sentido é exatamente o mesmo. Eu destaquei a palavra valorização, que é valorização do pneu em final de vida. Então, é uma grande inverdade afirmar que a maneira de se desfazer do lixo é exportando os países em desenvolvimento. Isso não é verdade. Eles estão explorando economicamente os pneus inservíveis, por entenderem que nele há fonte de recurso natural e fonte de alternativa de combustível. E essa é uma visão geral da ETRMA, com relação à União Europeia, que tratou e já deu solução a 87% dos pneus inservíveis que produz, o Japão a 88% e os Estados Unidos a 82%. Então, há um sistema de gestão ambiental eficiente. E esse gráfico também demonstra a evolução, desde que eles implantaram o sistema, desde a diretiva sobre aterros, eles começaram a dar destinação. Observem, por gentileza, que o volume das exportações, ali aparece reuso e exportação. O reuso é a venda do pneu para ser reutilizado como usado mesmo dentro do bloco europeu. E as exportações, elas se mantêm em um nível estável, elas não cresceram. E, em contrapartida, a reciclagem dos pneus e a recuperação energética, elas cresceram de 94 a 2006. Nesse outro gráfico, a questão da recuperação energética, eles também demonstram a comparação da utilização do carvão tradicional, coque de petróleo, com pneus inservíveis. E esse em vermelho aí é o impacto ambiental causado nas caldeiras ou nos fóruns de cimento e, em verde, a utilização do ELT, que é End of Life Tires, pneus em final de vida, pneu inservível. E, com relação ao Brasil, à realidade brasileira, a matriz do transporte é 70% modal rodoviário. O pneu é o segundo item de manutenção. A idade média da frota brasileira é de 16 anos e meio, enquanto o resto do mundo, a idade média é de 10 anos e meio. Então, é uma frota velha. O frete também, nós temos um problema muito grave do frete baixo, em decorrência da concorrência entre transportadores e motoristas autônomos. Existem uma sobrecarga, caminhões trafegando com excesso de peso. E o dado, talvez, mais relevante do porquê que não existem pneus para serem reformados no Brasil, é a condição da malha viária, que, como demonstra nesse estudo feito pela Confederação Nacional do Transporte, onde 1 milhão e 600 mil quilômetros nós temos de malha viária, sendo apenas 192 mil quilômetros pavimentados. E desses 192 mil quilômetros pavimentados, 78% está em situação precária ou ruim. Ou seja, dizer que pneu novo tem dois ciclos de vida, que o pneu reformado tem mais um ciclo de vida, isso também é outra grande afirmação tendenciosa, uma afirmação não condizente com a verdade. Um pneu novo pode ter apenas um ciclo de vida, dependendo do tamanho do buraco que ele encontra pela frente. Aí eu vou fazer agora a menção. Ah, essa também é uma matéria da revista Veja, que demonstra a longevidade dos pneus novos, observem o Brasil, o quanto dura o pneu novo, em função, logicamente, da condição das estradas brasileiras. E aí eu vou aproveitar para fazer uso de uma pesquisa de pneus usados e encomendados pela NIP ao IPT. onde, se não me engano, exatamente foi em 2004, eles fizeram uma pesquisa de mercado nas cinco regiões do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sudoeste e sul, desde a oferta de pneus novos até o seu destino. O IPT contratou a data Kirsten em pesquisa de projetos e projeções limitada, pesquisando junto a revendedores da NIP, borracheiros, sucateiros, laminadores e ecopontos. O parecer do IBAMA é esse documento que eu estou trazendo aqui, ele está juntado nos autos, apenas enfatizar que, ao contrário do memorial utilizado pela AGU, que pegou uma empresa, uma zola de reciclagem de pneus, que presta serviço para a D. Pascal, que é revendedora da Gudir, então é absolutamente tendenciosa a afirmação de que existem 30% de pneus disponíveis no Brasil. Esse foi o resultado final do parecer técnico do IPT, de quanto tem disponível de pneus no Brasil. No total, não são 40 milhões, segundo o relatório, são 18 milhões e 500 mil pneus de pneus circulantes no Brasil e essas destinações. Observem no quadro o quanto que existe de pneus usados em uso ou para reforma. 1 milhão e 34 mil pneus por ano. Os pneus, para conseguirem suspender uma ação judicial que eles ingressaram em Brasília, eles demonstraram que 8 milhões e 200 mil pneus, a cultura do consumidor brasileiro, quando vai trocar, vai na revenda de pneus novos, levar para casa o pneu usado. E eles alegam nesse processo que a ANIP não tem como obrigar o consumidor a entregar o pneu usado para que ela possa dar destinação. Nesse exemplo também, 3 milhões e 700 mil pneus estão em poder de sucateiros, que também, teoricamente, ou na prática, não teria condições de ter acesso nem à ANIP, nem os reformadores. E o restante são de pneus inservíveis com destino conhecido ou desconhecido. Mas o fato é que esses números, presentes nesse relatório, revelam muito ao contrário do que foi dito até aqui. E a ação judicial referida é essa da nona vara federal em Brasília. E, para finalizar, com relação ao mosquito da dengue, eu queria só dizer que mosquito da dengue, ele não escolhe pneus por data de fabricação nem nacionalidade para depositar seus ovos. E, por fim, é interessante que todos esses elementos de prova, sobretudo a prova de efetivo dano ambiental, que até agora, o que se falou aqui, é de um dano secundário. Há que se importar o pneu, ele vai durar um ciclo de vida e tal, mas não há uma prova cabal de que a importação cause o impacto. O que se falou é que, dependendo do uso do pneu, que ele possa causar um impacto ambiental. Mas, no caso da importação, para se importar, o que foi já dito, mas é importante que se diga novamente, para importar cada quatro pneus, para a reforma, o importador tem que dar destinação final a cinco pneus inservíveis, senão o IBAMA não defere a licença de importação. Então, essa destinação final também é monitorada pelo IBAMA. As empresas de destinação final são fiscalizadas pelo IBAMA, são credenciadas pelo IBAMA, e são licenciadas, também possuem licença ambiental. Era isso, ministro. Agradeço a senhoria. Então, convido o doutor Paulo Janicek, último expositor desta tarde, desta audiência, para fazer a sua apresentação, terá dez minutos, conforme. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, digna relatora desta audiência pública, demais ministros presentes, senhoras e senhores. Gostaria, senhora ministra, de parabenizar a iniciativa, e agradecer a oportunidade, como professor de mestrado de gestão ambiental da Universidade Positivo, estar falando aspectos técnicos sobre o coprocessamento de pneus. Nós vamos falar, então, do coprocessamento de pneus, e vamos falar um pouco também do ciclo de vida, e analisarmos os riscos e as vantagens desse processo. O que é o coprocessamento? Nada mais é do que substituir ou matéria-prima ou energia em um processo que já existe. Por isso, o nome coprocessamento. As alternativas viáveis para os pneus são o coprocessamento em fornos de cimento e o processo de obtenção do óleo de xisto. Considerando os pneus, todos nós sabemos que eles são a base do transporte, e, por conta da crescente produção automotiva, tem uma grande relevância. Também sabemos e concordamos que tem uma grande estabilidade e não é degradado no meio ambiente. Porém, também, existe uma grande tecnologia envolvida no desenvolvimento, e esse, atualmente, é um produto onde muita pesquisa e desenvolvimento foi feita. Portanto, considerar que, apenas após a sua utilização, ele seja considerado lixo, é desprezar toda essa tecnologia, todo esse investimento nesse produto de alta tecnologia. O que são os pneus? Os pneus, basicamente, são compostos orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos representados pela borracha, as fibras, borracha tanto natural como sintética, o negro de fumo e a parte inorgânica representada pelo aço. Onde, ali no aço, estão os metais pesados. Ditos estão os metais, entre eles, alguns metais pesados. Porém, se qualquer material, mesmo o aço, então, nessa análise, a gente não poderia utilizar ácido, não poderia utilizar aço. Se nós fizermos uma análise de qualquer solo, de qualquer material, nós vamos encontrar traços de alguns elementos metálicos, alguns em maior, outros em menor quantidade, dependendo do local onde nós estamos considerando e retirando esse material. O que é importante que se ressalte, não é se tem ou não esses metais, mas sim a quantidade, muitos deles estão em formas de traços, e a biodisponibilidade, não significa estudos modernos, estudos recentes e sérios com relação aos impactos e riscos ambientais, levam em conta a biodisponibilidade. Não é porque ele esteja lá que irá fazer mal. Depende da forma com que ele está. Existem formas de metais que são estáveis. Analisando rapidamente o ciclo de vida de um pneu, nós consideramos, desde a sua fabricação, a sua utilização e o final da vida útil. E, novamente, considerar que no final da vida útil, ele vai ser descartado, é desprezar a energia e o material nele inseridos. As alternativas de disposição que não o simples abandono são essas que já foram comentadas. Muitas delas não representam, não conseguem atender a uma demanda da produção de pneus inservíveis, e são alternativas, digamos assim, não importantes e que não seriam consideradas, como essas que estão aparecendo aí. Outras alternativas já foram, inclusive, citadas anteriormente, como a utilização em asfaltos. Existem trabalhos que reportam a utilização de pneus em recifes artificiais, em pisos, na reforma, mas o que nós estamos falando aqui, e é o foco da minha apresentação, é o coprocessamento. Antes, eu falei da análise do ciclo de vida simples. A análise realmente séria de qualquer produto, a análise do ciclo de vida de qualquer produto, leva em conta, desde a extração da matéria-prima, até a utilização final, incluindo etapas de processamento e de transporte, leva em conta a energia necessária, que seria o aporte, a matéria-prima necessária, e leva em conta, tendo em vista que o aproveitamento da energia e da matéria não é 100% eficiente, leva em conta as emissões. Nós podemos fazer uma análise de todo o processo ou somente de uma determinada etapa desse processo que vai desde a extração das matérias-primas até o final da vida de qualquer produto. No caso dos pneus, nós estamos falando aqui das alternativas para disposição de pneus inservíveis. Analisando um pouco mais de detalhe, nós temos aqui que no reuso nós temos a recuperação dos materiais. Na queima, incineração, seja em forno, seja em incineradores, nós temos a recuperação, podemos ter, nem sempre acontece, mas nós podemos ter a recuperação de energia. No entanto, no coprocessamento, nós temos uma vantagem adicional, que é utilizarmos, recuperarmos a energia e a matéria-prima contida nesse pneu, que é o que nós vamos verificar na sequência. Analisando o processo de produção do cimento, onde nós temos a extração da matéria-prima e o aspecto mais importante é esse, no meio, onde ocorre a sinterização em altíssimas temperaturas, acima de 1.400 graus centígrados, onde nenhuma matéria orgânica, toda a matéria orgânica é destruída. Por que esse processo é importante para o tratamento de resíduos? Exatamente por conta das altas temperaturas no forno e do alto tempo de residência em um forno de cimento. Se alguém já visualizou, já visitou uma fábrica de cimento, sabe que esse é um forno rotatório, horizontal, com uma certa inclinação, e que, pelo seu processo, permite um alto tempo de residência desses materiais no forno. Na utilização dos pneus, o que acontece? Ocorre o processamento tanto da matéria orgânica quanto da matéria inorgânica. Alguns costumam afirmar que ocorre a destruição de resíduos, que é um processo importante para a destruição de resíduos. Na verdade, a gente precisa analisar isso com um certo cuidado. Existem algumas máximas, por exemplo, os economistas dizem não existe almoço grátis. Os químicos dizem, já aplicando o velho conceito respeitado químico, o Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que são transformados, então, os componentes do pneu? Eles são a matéria orgânica queimada para obtenção de energia e a matéria inorgânica que não é destruída nesse processo pela sua alta resistência é transformada em material inerte incorporado ao produto final, ou seja, é incorporada ao cimento. Testes de laboratório têm um rígido controle e sabem exatamente antes de fazer o processamento, analisando qualquer tipo de resíduo, qual a porcentagem correta necessária para que seja incorporada ao processo, seja coprocessada para que não comprometa a qualidade final do produto. No processo do xisto, rapidamente, nós temos o que é o xisto? Uma rocha betuminosa extraída a céu aberto que entra na retorta onde é processada e onde existe a possibilidade desse processamento junto com os pneus. Diferente do cimento onde o pneu pode ser inserido inteiro, aqui ele precisa ser picado, ele precisa ser reduzido a pedaços menores. Da saída desse processo, o que nós temos? A parte inorgânica vai para as siderúrgicas e da parte orgânica nós recuperamos óleo, água, gás e um resíduo inerte que pode, junto com a retorta do xisto, ser depositada novamente naquela mina onde foi extraído o material ou então ela pode ser colocada em pisos, em cerâmicas ou utilizada em alguns processos de incineração. Esse processo é tão importante que a unidade de processamento, por gentileza, a senhora me permite, estou quase terminando, muito obrigado. esse processo é tão importante que desde o início da operação já reciclou 9 mil milhões de pneus e tem uma capacidade que não é utilizada de processar, coprocessar na extração do xisto de até 27 milhões de pneus por ano. Esse processo é tão importante, essa indústria tem licenças ambientais e ganhou, inclusive, um prêmio de expressão ecológica exatamente com a reciclação dos pneus como nós vemos aí. Sempre se fala de riscos ambientais no tratamento dos resíduos e isso é uma coisa que a gente precisa analisar, eu falei que ia falar dos riscos ambientais. Existem riscos por conta de perdas e vazamentos na manipulação e no transporte, nós vemos, existe por conta de resíduos perigosos se não forem tomados os cuidados a contaminação dos trabalhadores. Muitas vezes nós não temos existe a falta de controle, existe a falta de legislação específica para alguns resíduos não há capacidade suficiente de tratamento, existe a destruição incompleta, existe também sempre que você vai destruir no processo de queima a emissão de gases de efeito estufa. No caso do coprocessamento quais são as vantagens? No transporte e manipulação não ocorrem perdas por conta que se compararmos com o transporte de um resíduo líquido seria muito improvável de ocorrer vazamento de um pneu. É fácil de controlar uma vez que não dá para fabricar pneus no porão da sua casa por muito tempo. Então, uma fábrica de pneus é algo que todo mundo sabe onde está. Existe uma legislação específica e eu acho que eu não preciso falar aqui porque foi citado todas as resoluções e legislações específicas pertinentes. Nós vimos pela capacidade que só em Curitiba com a fábrica de cimento e em São Mateus do Sul com o processo do xisto nós temos uma capacidade de absorver praticamente todos os resíduos todos os pneus da região. Ainda a transformação como nós já vimos é completa porque nos casos ela não é destruída mas é transformada em material inerte e os gases emitidos são filtrados são captados por filtros esses processos são controlados e existe legislação ambiental nas duas unidades de processamento. Ainda fica o aspecto da emissão dos gases de efeito estufa. No entanto nós devemos contar que esses processos existem e para a obtenção de energia tanto na obtenção do cimento como no processamento do xisto nós temos a extração de petróleo que é uma fonte exógena ou seja está lá no interior da terra que vai gerar carbono contribuindo para o efeito estufa. Ao coprocessarmos esses pneus nós estamos deixando de extrair ou economizando diminuindo a utilização de petróleo nós estamos portanto economizando energia e estamos reciclando um carbono que já estava no processo que já estava no ambiente e isso tudo então permite com que inclusive possam ser obtidos possam ser solicitados créditos de carbono. Então senhoras e senhores senhora ministra o que eu quis mostrar aqui rapidamente em função do tempo e eu agradeço a sua especial deferência foi mostrar que existe capacidade de processamento que o pneu não pode ser considerado lixo que ele não pode ser considerado um resíduo perigoso uma vez que em nenhum manual de nenhum automóvel você tem lá que para trocar um pneu precise utilizar luvas ou precise utilizar máscaras independente mesmo que ele seja utilizado por muito tempo então ele não pode ser considerado um resíduo perigoso e existem sim alternativas para o seu processamento ao final da vida útil. Muito obrigado. E para dar cumprimento ao artigo 103 parágrafo 1º da Constituição eu passo a palavra ao subprocurador que nos assiste nesta audiência pública doutor Mário Gise por favor Cumprimentando a todos eu queria de início parabenizar a ministra Carmem Lúcia pela iniciativa porque uma questão dessa natureza trazida para o debate público de fato enriquece o conhecimento da matéria e especialmente tratando-se de um tema que nós já estamos lidando com ele há pelo menos 15 anos a que eu me lembro por conta da memória de questões lá na primeira instância em que essa matéria vinha reiteradamente sendo trazida à justiça enfim por causa desses questionamentos enfim que hoje estão aqui eu vejo que também é importante salientar a iniciativa do governo federal nessa nessa matéria porque uma questão que precisa ser registrada é exatamente a convergência de opiniões dentro do governo federal e digo isso especialmente porque é uma raridade acontecer isso porque especialmente na questão ambiental nós temos visto que tem havido no governo federal uma preponderância absoluta da questão econômica em detrimento da questão ambiental isso nós por exemplo podemos verificar muito claramente pela sequência de usinas hidrelétricas que estão sendo feitas e sem nenhum cuidado com a questão na questão dos zoneamentos na questão do ordenamento territorial que na verdade parcela do governo federal voltada justamente para o crescimento econômico não quer esse ordenamento territorial não quer esse tipo de atitude enfim que dê uma transparência maior para as ações que envolvem o conjunto de atividades próprias do poder executivo para que se permita com mais facilidade a inserção do componente econômico e enfim que é preponderante então portanto aqui eu quero enfatizar que essa é uma questão que merece ser bem enfim dita de que a propositura dessa ação mostra de fato uma unisonidade se é que me permite essa palavra no sentido de que é uma matéria que diversos ministérios tem se posicionado favorável à proibição da importação de pneus e portanto não podemos deixar de valorar esse esforço significativo na luta contra na questão da saúde na questão do comércio exterior na questão até o próprio ministério do desenvolvimento se encontra presente aqui fazendo esse tipo de fato nos deixa bastante impressionados também gostaria de dizer que na nossa compreensão a questão envolve um princípio que cada um deve ser responsável pelo lixo que produz essa luta se trava no Brasil a partir da responsabilização daqueles que utilizam por exemplo garrafas PET da utilização de pneus mesmo como foi trazido aqui das pilhas e baterias na questão das embalagens de agrotóxicos enfim a regra há de se estender e é o que se busca para todos aqueles cujos produtos impliquem em resíduos que prejudiquem o meio ambiente a quebra desse princípio implica em possibilidades ilimitadas se nós formos observar o que que vem por trás vamos dizer de uma eventual abertura dessas importações enfim de destinação para reuso ou seja para os países menos desenvolvidos que sempre estão necessitando de alguma forma de algum apoio enfim ou de algum ganho financeiro sempre a título seja trabalhista enfim dadas as aflições sociais que se vivem nos países do terceiro mundo aflições essas que aliviadas no primeiro momento projetam um futuro grave e possivelmente insuperável de insuperável situação ambiental dada a falta de condições dessas populações para o posterior gerenciamento dessas consequências é possível pensarmos aí a partir dessa premissa de que os lixos plásticos em geral também podem vir trazer benefícios de idêntica natureza inclusive o lixo atômico porque não depois temos amplas áreas no território e certamente iremos nos beneficiar muita gente com o dinheiro que nós ganharíamos vendendo espaços e áreas enfim para abrigarmos o lixo de países do primeiro mundo que certamente vão ter muita alegria em pagar para nós recebermos esse material aqui enfim para nós ganharmos gerarmos alguns empregos gerarmos algumas possibilidades de melhoria para o povo menos prestigiado desse país enfim temos diversas atividades que foram reivindicadas para serem toleradas no Brasil sob o argumento da necessidade o descaminho é uma delas lembro como trabalhei no Paraná a luta de muitas pessoas de fato carentes que tinham o descaminho do material que vinha de Foz do Iguaçu como uma forma de vida enfim de vender de sobreviver e infelizmente teve que ser coibida diante do contexto enfim que se posicionou o Brasil a respeito da mesma forma vemos o drama dos países andinos que precisam banir a produção de coca embora seja uma das principais fontes de renda desses países e a da população e não de conglomerados mais poderosos economicamente enfim eu também gostaria de lembrar o que diz o princípio os princípios gerais da atividade econômica que embora enfim diretamente estão também contemplados nessa pretensão trazida a vossas excelências que é do artigo 170 da constituição que trata da ordem econômica e que é fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames de justiça social observado dentre outros os seguintes princípios e aqui ele elenca exatamente na ordem econômica a defesa do meio ambiente inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação também gostaria de registrar aqui que o interesse do estado do Paraná ao ser representado por seu presidente do órgão ambiental é mais do que tudo econômico pois no fundo quer garantir assegurar além do emprego recolhimento que essa indústria de remoldagem forte naquele estado do ICMS respectivo agora dioxinas e furanos também diz ele que são produzidos no churrasco que ele faz e a queima de pneus ou qualquer outra coisa dos fornos é a mesma coisa de fato eu fico um pouco preocupado com a afirmação trazida até porque os nossos analistas periciais da quarta câmara do Ministério Público Federal trazem claramente que a queima desse tipo de produto produzem esses gases tóxicos e que esses alto fornos não tem capacidade nem filtro suficientes para absorver completamente as emissões que produzem finalmente a posição firmada pelo presidente do Instituto Ambiental do Paraná não encontra respaldo no país tanto que todos os órgãos estaduais do meio ambiente estão representados no Conama e foi justamente o Conama que produziu uma regra com validade de lei produzindo contrária à importação de pneus enfim o assoreamento de rios por pneus usados é uma realidade a emissão de gases na queima de pneus usados é uma realidade a proliferação da dengue é uma realidade os altos lucros decorrentes da importação de pneus usados e mesmo os artifícios ilícitos para a produção a introdução no país de tais produtos inclusive para se eximir de tributos respectivos também é uma realidade é uma realidade necessidades na verdade nós estamos falando de necessidades ilimitadas para recursos limitados nós seres humanos sempre gritamos para dar mais um passo nessa briga que tem como principal vítima o meio ambiente sem nos darmos conta que estamos afundando juntos pela deterioração sistemática e acelerada do nosso patrimônio ambiental era isso silêncio desculpe minha ênfase e obrigada senhoras e senhores eu quero agradecer em primeiro lugar ao presidente do supremo tribunal ministro Gilmar Mendes que abriu essa audiência não pôde permanecer conforme esclareceu em razão de outros compromissos mas que deu todo o apoio para que ela pudesse se realizar agradeço também aos meus colegas e vou fazer um agradecimento especial ao ministro Carlos Brito que teve de sair porque foi chamado por uma emergência ao ministro Ricardo Lewandowski sempre presente em todos os eventos de importância os outros não puderam estar em razão do acúmulo de serviços que nos assoberba mas agradeço de uma forma muito especial aos senhores expositores que trouxeram a este Supremo Tribunal Federal informações conhecimentos esclarecimentos que certamente muito nos ajudarão para que a tomada de decisões de decisão sobre este caso especificamente venha a se dar exatamente a partir deste conhecimento técnico que vossas senhorias tiveram a gentileza de trazer contribuindo para que realmente nós pudéssemos tentar realizar a justiça como queremos realizar segundo este padrão de informação técnica este processo tem já 16 volumes só para se saber a quantidade de elementos que já foram formalizados a partir desta audiência é a primeira vez que o Supremo está tentando disponibilizar todos os dados está no sítio do Supremo todas as informações todas as petições estamos portanto caminhando no sentido de virtualizar também todos os documentos para que as petições as informações os memoriais fiquem disponíveis a qualquer cidadão brasileiro eu gostaria de explicar para ficar claro o processamento daqui para frente da argüição de descumprimento houve o pedido de informações que determinei aos requeridos e chegando a estas informações estes autos serão encaminhados à Procuradoria-Geral da República para o seu parecer quando então me voltando os autos eu darei prioridade em razão da relevância do tema para elaborar o meu relatório de voto e levar ao plenário para que nós onze ministros juntos decidamos de forma definitiva sobre este caso sobre esta matéria eu queria agradecer portanto de uma forma especial a todos os que como eu disse ao início aceitaram o convite do Supremo para nos ajudar a tentar fazer justiça neste caso concreto queria lembrar ao final que há quase 20 anos atrás na tarde de 5 de outubro de 88 o presidente da Assembleia Nacional Constituinte no ato da promulgação da Constituição disse entre outras coisas ficou muito conhecida como essa como a Constituição cidadã mas ele dizia que esta é a Constituição coragem dizia porque ela andou imaginou inovou usou viu viu destroçou tabus tomou partido dos que só se salvam pela lei a Constituição durará com a democracia e só com a democracia sobrevivem para o povo a dignidade a liberdade e a justiça o papel deste Supremo Tribunal que hoje nós compomos é exatamente dar cumprimento para fazer durar esta Constituição e com ela a democracia brasileira para que todos nós cidadãos cada um de nós cidadãos brasileiros possamos ir dormir certos de que somos guardados na nossa dignidade na nossa liberdade na nossa justiça é exatamente isso que nós estamos tentando fazer e que o Supremo com audiências como esta está tentando cumprir para que pelo menos nós não é isso ministro Lewandowski que hoje compomos o Supremo como os outros que vieram antes de nós como quem vier depois tentar garantir a cada um dos brasileiros a certeza do nosso melhor serviço para que a justiça seja cumprida eu agradeço a todos e declaro encerrada esta audiência muito obrigada e aí e aí e aí